Olá, eu sou o Haroldo Ribeiro e esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre leitura musical, leitura rítmica musical. Se você sempre viu essas notinhas daí que estão na tela, notinha para todo lado e nunca conseguiu aprender direito, fica calculando, fica dividindo lá e se perde inteiro, se você está aprendendo a fazer aquele posole, aquele método lá que é bem chato na hora de aprender, ou se você tem outros métodos, está aprendendo leitura de outras maneiras, e dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou mostrar que é bem fácil a gente aprender a leitura rítmica e a subdivisão rítmica de dar música para aplicar no violão, na guitarra, em qualquer outro instrumento, tá bom? Eu vou me basear na metodologia Suzuki e na metodologia Kodai, vou me basear, não é as metodologias, tá? Mas estou me baseando para fazer esses vídeos aqui no padrão formato internet. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que saber sobre leitura musical. A leitura musical ela tem que ser, você ver o símbolo e escutar o som na sua cabeça e saber executar. Você não pode passar o símbolo pelo cálculo, pela subdivisão, ou seja, a maneira como a gente entende o símbolo não importa inicialmente. Como se fosse aprender português. A gente aprende o português a falar a nossa língua materna copiando, imitando. Depois você aprende a ler e depois você vai lá, lá depois, lá, lá depois, na oitava série, oitavo ano, sei lá como é que chama hoje, lá depois de muito tempo que você já fala milhões de palavras, você vai aprender a análise sintática, tá bom? Que é o quê? Você vai analisar o que está acontecendo. Você vai lá, oração subordinada, sei lá o quê. Então, na música não é diferente. Você saber calcular o ritmo, isso vem depois que você sabe ler e que você sabe executar. Então, muito depois que você sabe executar, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro elemento, o ritmo que você pode aprender. É essa figura daí que tem quatro notinhas, veja bem ela, o jeitão dela, tem uma, duas, três, quatro notinhas e para cada notinha dessa a gente vai usar um tá, uma sílaba tá. Então, são quatro bolinhas, tem dois tracinhos em cima, esse é o jeitão, não importa de onde que vem, por que que é assim e memorize o som do solfejo das notinhas que eu vou fazer agora. Toda figura musical que tem muitas notinhas, a primeira notinha a gente faz ela um pouquinho mais forte. Então, vai ser assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É só contar quatro tá na cabeça e o primeiro tá mais alto. Tá, 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 tá. Se você fosse usar sílabas kodai, seria tiri-tiri, tiri-tiri, tiri-tiri. Toda vez que você ver essa figura, você vai fazer tiri-tiri ou ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Então, olha só, vou colocar ela em sequência, quatro figuras dessa. E se você fizer sempre acentuando o 1, a primeira sílaba, você vai conseguir fazer tudo isso junto comigo. Então, vou contar até quatro, agora tudo na tela aí. Um, dois, três e... Tá, 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 tá a boca do jeito que eu estou ensinando aqui. Agora, a segunda figura que a gente vai aprender a solfejar é essa figura daí, que é o... tem duas figurinhas, um tracinho em cima que vai soar assim. Tá, tá. Tá, tá. Um tá mais forte no início e um tá mais fraco. Tá, tá. Se for nas sílabas de solfejo do método Kodai, é ti, ti. A primeira mais forte. Ti, ti. Tá, sempre acentue a primeira para você conseguir se achar. Agora, vamos para colocar essas figuras nos quadradinhos como você aprendeu anteriormente. Quatro quadradinhos, quatro figuras iguais. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. E quatro quadradinhos, quatro figuras, sempre acentuando na primeira e ficou bem fácil agora. Ou ti, ti. Ti, ti. Ti, 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 ti. Tudo bem? Agora, vamos brincar de juntar as duas figuras que eu ensinei e você, pela memória, lembrando que a primeira é tá, 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 tá. E a outra é tá, tá. Então, vamos juntar as figuras e tentar brincar com essas figuras. Viu uma figura, lembra do som dela e repete e execute. Viu outra figura, daí é só lembrar do som de cada figura. Então, você tem duas figuras agora e vamos lá. Um, dois, três, vai. Ta, 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 ta. Agora com as sílabas do método Kodai. Agora vamos para outras maneiras que a gente pode rearranjar essas duas figuras, uma após a outra. Então, agora o segundo exemplo. Um, dois e... Novamente. Um, dois e... Bem legal! Você está vendo que já está conseguindo juntar o som com o símbolo. É apenas isso a leitura musical. Então, agora vamos para outra configuração. Aí, de em diante, você pode brincar com várias configurações, sempre quatro configurações, daí depois vai aumentando com o tempo, que daí você vai memorizando o som de cada figura dessas. Então, agora, para uma terceira configuração, a última configuração dessa aula, tem uma de dois, uma de quatro, uma de quatro e uma de dois. Então, vamos lá. Um, dois e... Vai! Você pode bater palmas no início, no mais forte, na sílaba mais forte, na primeira notinha da figura para você ficar com um tempo mais regular e, posteriormente, colocar um metrônomo para ajudar a fazer esses exercícios. Então, vamos lá. Batendo palmas, ó. Um, dois, três, quatro... E acabou. Viu como é bem tranquilo? Você bate o olho na figura, lembrou do som dela e faz ela. Daí, você precisa treinar dessa maneira. Muitas vezes, volta aqui no vídeo várias vezes para você conseguir ficar craque nessas duas figuras. E, se você gostou, pede, deixa um comentário aí e pede aqui para eu continuar com essas aulas aqui de figuras rítmicas que, aos poucos, a gente pode ir acrescentando, conforme o pedido aí. E, depois, dá para aplicar no violão e na guitarra ou em qualquer outro instrumento. Eu posso mostrar como é que aplica aqui no violão e na guitarra. Então, se você quer saber como é que a gente pode aplicar essas figuras rítmicas aqui, por exemplo, na batida do violão, deixe seu comentário para eu saber se eu posso fazer um vídeo aqui, se vocês vão gostar dessa ideia. Se você não sabia que era tão fácil ler as notinhas musicais, a divisão rítmica da música, desse jeito, deixe também seu comentário, joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!